Sei que você, assim como eu, quer repetir a dose mais uma vez, pelo menos uma única vez Fala galera, dando continuidade ao especial que eu estou fazendo sobre os bootlegs do Kiss Dessa vez eu vou começar mostrando esse CD chamado Rock Diamonds Que foi um dos culpados pelo Kiss acabar tendo que lançar oficialmente o álbum Carnival of Souls Pra quem já é fã do Kiss sabe que o Kiss até pretendia engavetar esse projeto Porque eles voltaram com a formação original e não tinha o porquê eles lançarem esse material Mas como esse disco já estava sendo bastante pirateado, e esse daqui é um exemplo disso O Kiss acabou tendo que lançar ele pra não perder dinheiro Então esse CD aqui nada mais é do que o Carnival of Souls Não está finalizado, a qualidade não é aquela excelente que lançado oficialmente Mas dá pra escutar legal aqui Tem algumas diferenças em relação à versão original E também tem de bônus aqui várias demos interessantes Como The Street Gift Do álbum Hot in the Shade E várias outras aqui A arte do CD é bem legal Dá uma mostrada aqui no encarte Fotos de várias fases do Kiss aqui Agora eu vou mostrar alguns bootlegs Com lançamentos de demos Tapes Deathly demos Esse daqui está com a qualidade bem ruim mesmo Não recomendo Só pra colecionadores mesmo Que está com a qualidade bem ruim mesmo Pra falar a verdade Esse daqui já é bem legal Kiss Amby Red No qual tem várias gravações Por volta de 1993 Se eu não me engano E participações do Kiss Tocando acústico Em programas de rádio E tem várias outras demos aqui Esse é bem legal também A arte do CD A coleção aqui De outras bandas E vamos dar uma olhada no encarte Que é Bem legal Na minha opinião E É isso daí Algo também que era bem comum Não sei se eu já comentei É que Às vezes o mesmo CD Era lançado Por Gravadoras diferentes Às vezes era o mesmo material Eles só davam Uma mudada na capa Que é o caso desse CD aqui Kiss Unplugged Que é basicamente O mesmo material que tem nesse CD Tem aqui E um fato interessante É que essa foto aqui Não é do Kiss original É de uma banda cover E o mais interessante ainda É que esse Ace Freely cover É o Tommy Taylor Nunca imaginei Que esse Ace Freely cover Iria entrar no Kiss original Um dia Então Tá aí um fato curioso Então vamos ao Próximo CD Que se chama Kiss Feel Like Heaven Eu não tenho o original É uma cópia Um dos destaques aqui São os Remix De Let's put The X in sex E E tem as demos Tem várias demos Que tá com uma qualidade legal Né Então Até vale a pena Esse daqui Esse daqui é um Boat Legs Que eu comprei Acho que já era em 1999 Que nada mais é Do que o We Smash Trashes and Hits Com Mais alguns bônus Aqui né Então no caso Colocaram We Are One Cycle Circles E Take It Up O resto E as mesmas gravações Do Smash Tracks and Hits E algo curioso Aqui né Que Deixa eu ver Se eu acho aqui Se eu consigo focalizar É Foi lançado em 2001 Esse daqui Olha lá Made in Holland Mas eu desconfio Que esse daqui É um CD nacional Viu Que aparecia Misteriosamente Em algumas lojas E eram vendidos Como originais Mesmo Então vamos dar uma olhada Aqui na arte Aqui a capa Do Smash Tracks and Hits Trashes and Hits Foto já da Reunion Tour Da Firewall Tour Já com Eric Singer Como o novo Cat Mas é bem legal A capa Isso daqui vale a pena Também Vem com as letras Das músicas Legal Aqui Recomendo Principalmente Para quem Curte Colecionar Esse tipo de material Aqui mais um Bootlegs Com gravações Oficiais Kiss My Eggs Uma ideia até Engraçada Esse daqui eu tenho quase certeza Que também se trata De um CD nacional Que também aparecia Misteriosamente Nas lojas Se alguém tiver Essa informação Comentem Printing USA Mais duvido Então aqui tem as músicas Inéditas Do Killers As músicas Inéditas Inéditas Do Smash Tracks And Hits As inéditas Do Alive 2 Strair 98 Não existe Na verdade é a 78 Do Double Platinum E também tem In Your Face Do Cycle Circus Que saiu só em EP Ou na versão japonesa E Not Can Cape Me From You Trilha sonora Do filme Detroit Rock Seated Mais um Eu não mostrei aqui O encarte Vamos dar uma olhada Mas é bem feitinho Esse daqui Kiss Ballads Uma colestânia interessante Só com as Baladas Do Kiss Já não tem informação Nenhuma De se tem Gravador Ou não Então esse daqui Tá bem na cara Que é Piratão Agora vamos Aos da Reunion Tour Kiss Masked Again Esse daqui Foi o primeiro Registro Que eu consegui escutar Da Reunion Tour Como eu já comentei Nos outros vídeos Nessa época Eu ainda não tinha internet Acho que no Brasil mesmo Sei lá Se alguém tinha Já em 96 Então Eu tinha só assistido Rock and Roll All Night Do MTV Music Awards De 96 E também O clipe De Shared Out Loud Que passava na MTV Então Eu tava louco Pra escutar Ou assistir Algum show Da Reunion Tour Então esse CD Apareceu Numa loja Aqui em Santos E eu fiquei louco Liguei pro meu irmão Achei um CD Da Reunion Tour Ele foi até lá E a gente pediu Pro Pro cara da loja Colocar pra tocar Pra gente escutar E a gravação Tá ruim Pra caraco Dá pra ver Que era gravado Amadoramente Dá pra ficar Escutando as palmas Durante as músicas Então era Meio saco Então foi Meio decepcionante Isso daí E pra completar E pra completar o som Lá da loja Era uma porcaria Então A gente acabou Nem comprando Nesse daqui Mas Tempos depois Eu achei depois Por um preço legal Usado Acabei comprando Mas esse mesmo show Tem no Kizology Naquele Disco bônus Que vem com a Com show Com qualidade Excelente Então Isso daqui é mais Um item De colecionador Dá uma olhada No encarte Aqui Mas Marcou época Né De ceder Aqui Vamos ao Próximo Esse daqui Foi o primeiro Que eu comprei Mesmo E consegui Escutar um show Da Reunion Foi esse Donington 96 Esse daqui Já tá com uma Qualidade melhor E foi até Meio triste Que eu vi Por causa Dessa ideia Eu acabei Comprovando Que o Kiz Tava tocando Até Mal Em comparação A época Que eles tocavam No Revenge Então Ficava até Aquela minha Dua De repente Por causa Da gravação Que parece Não querendo acreditar Que os caras Tavam E a proposta Dessa turnê Era outra Eles querendo Tocar bem mais devagar As músicas Tentando se aproximar As versões Originais E o Peter Kiz É outro estilo De baterista Hoje em dia Eu já Entendo bem mais A proposta Da Reunion Tour Apesar das Várias limitações Do Peter Kiz E do AC Freeland Mas é um bom CD Esse daqui Qualidade legal Recomendo E vamos ao Próximo Que é o Kiz The Scandinavian Collection Que é um show Na Suécia Em 96 Esse daqui Esse daqui Também Esse é original Esse daqui É um CDR Mas me marcou Que a qualidade Dessa aqui É bem legal Show em Pittsburgh Se não me engano Não estou conseguindo Enxergar aqui É Tá aqui E mais um exemplo Daquilo que eu já falei Já diversas vezes Eles colocam umas fotos Que não tem nada a ver Com a gravação Colocando uma foto Da época do Creatures of the Night Mas sendo um show Da Reunion Tour Mais esse daqui Também Live em Chile E todos esses daqui São legais As gravações Também tem esse Donington 96 Que é o mesmo show Que esse daqui Só que é uma gravação Diferente E algo interessante É que Era de uma gravadora Chamada Quer ver? Deixa eu ver Se eu acho Aqui Beth Beth Records Printing Italy E tá ruim Isso daqui Acho que tá O show inteiro Numa faixa só Os caras nem separaram Não dá pra ser Pular Faixa 1 Faixa 2 Tá tudo numa faixa só O show inteiro Aqui E algo interessante Que essa mesma Gravadora Lançou também Esse bootleg Do Primeiro LP solo Do Peter Chris Out of control Tá vendo? É igualzinho Tá aí Mais uma curiosidade É Esse daqui É o show Primeiro show Da Cycle Circles Tour No Doctor's Stadium Show bem famoso Que Depois saiu Esse show completo NVIDIA NVIDIA No Kizology 3 Mas esse CD Aqui eu escutei Muito Esse daqui É É um dos que eu mais Escutava Qualidade excelente Também Muito bom Muito bom Muito boa Excelente E o volume 2 Bom É isso daí Pessoal Vou ficando por aqui Caso alguém tiver Bootlegs originais Quiser se desfazer Pelo preço justo Só entrar em contato Comigo Que dependendo Eu compro É isso daí Abraço E até a próxima E aproveitando Também Para convidar vocês Para escutarem Minha banda Chamada Charopex No qual o link Está na descrição Desse vídeo Abraço E até a próxima Fui